Pri, agora me diz uma coisa, você perdoa fácil? Você é uma pessoa que costuma perdoar as pessoas assim? Sim, eu acho que guardar perdão não faz bem pra sempre. Faz mal pra gente, né? Eu guardar perdão. Guardar rancor, perdão. Guardar rancor. Distribua perdão. Hoje é o dia do perdão. Me perdoa por alguma coisa. Você me perdoa por alguma coisa. Perdoadíssima, também não lembra o que eu pego. Anderson Lopes vai falar com a gente sobre isso, né? Gente, ele tá aqui no Alecrim e a gente vai conversar com ele de uma coisa bem legal. Porque sabe o que as pessoas pensam do dia do perdão? Se elas perdoam, se não perdoam. Ele já tá com um lenço amarrado aí no pescoço. Ô Anderson, o que é isso? Explica aí pra gente. Bom dia. Seja bem-vindo ao Chega Mais. Primeira vez você participando com a gente. Bom dia, Pri. Bom dia, Lídia. Bom dia pra você que tá acompanhando o Chega Mais. Por isso a gente fala assim, ó. Chega Mais, meu amor. Pois é, como você já havia falado, Priscila, eu coloquei aqui, ó. Na verdade foi o Padre Mota. Colocou esse lenço aqui, né? Que tem sim uma representatividade religiosa. E também essa fita que a gente vai conversar já já sobre o motivo, né? Porque o que eu já sei. Essa campanha da fraternidade já começou no Colégio das Deves. E agora eles estão trazendo para abençoar os motoristas, os pedestres. Ou seja, quem passa por aqui, ó. A ação já tá acontecendo. Aliás, já começou cedinho, tá, Priscila de Souza? Por volta das seis e meia da manhã, o Padre Mota, né? Ele já começou a abençoar os veículos que param aqui ao lado da paróquia, com água benta. Explica um pouquinho pra gente sobre esse dia tão especial. E por que hoje é o dia do perdão? Quero saber também. Hoje é o dia do perdão porque nós temos aqui no Colégio das Neves uma atividade já há muito tempo, há muitos anos, que nós entregamos a cada aluno uma pulseira como essa, simbolizando o perdão, a segunda-feira da Semana Santa, a grande semana do cristianismo, a última semana da vida de Jesus. Então é um tempo de perdoar, de se abraçar com as pessoas, de viver a fé e praticar. E esse ano a Campanha da Fraternidade nos desafiou a sairmos da escola e da igreja para anunciar o Evangelho também aqui a todos os carros que passam. Por isso nós estamos oferecendo essa bênção, entregando um lencinho a cada pessoa, que expressa um pouco o respeito, o perdão nasce quando o respeito nasce no coração das pessoas. Então que Deus abençoe você que participa desse jornal, que escuta, que Deus ilumine a sua vida, a sua família, que você possa viver a fé. Quinta-feira Santa aqui na Igreja de São Pedro, às cinco e meia. Venha participar, trabalhe o dia todo e venha participar da Missa do Lava Pés, que é a Missa da Humildade, a Ceia do Senhor, na sexta-feira. A Crucifixão de Jesus, Jesus morre na cruz para nos salvar, para nos redimir, às três horas da tarde e no sábado, sábado de aleluia. Então a paz, o perdão, possa nascer no coração de cada pessoa, sobretudo no trânsito. Agora, padre, a gente vai mostrar um pouquinho aqui as bênçãos que vocês estão liberando sobre o povo portuguai, ou seja, Priscila de Souza, a galera que está saindo de casa, dá uma passadinha aqui na Avenida Coronel Estevam, em frente ao Colégio das Neves, para receber essa bênção também do padre Mota, junto com os alunos do Colégio das Neves, aqui em Natal. E lembrando, padre, é pela primeira vez que está acontecendo, só para a gente finalizar, a primeira vez que acontece aqui em Natal, e outros países, assim como Portugal, já estão querendo levar essa novidade também para o país deles. Aí é o grande poder, Priscila Souza, seu tio João, lembro muito do seu tio aqui na Igreja de São Pedro. É o grande poder da mídia, a mídia tem esse poder, os jornais começam a divulgar, e hoje de manhã já recebi mensagem de pessoas da Itália, dizendo, olha, aqui não tem esse dia, vamos fazer aqui, e eu traduzi a bênção, mandei para eles lá, espero que essa iniciativa possa se propagar nas cidades, aqui do nosso estado, em outros países também, que Deus abençoe cada um, um abraço grande. Com certeza, agora para a gente finalizar, peraí, eu quero minha bênção também, Priscila de Souza, eu não vou sair daqui sem ser abençoado nesse calor, amém, Jesus, abençoe todo mundo. Chega mais, meu amor, porque esse é o nosso programa aqui ao vivo, e eu volto aí nos estúdios. Lidia Passe, Priscila, já estou abençoada, a gente fica com as imagens dos meninos aqui do Colégio das Neves, abençoando todo mundo que passa por aqui, e eu volto com vocês. Beijo a todos vocês do Colégio das Neves, são muito carinhos.